Malcom, foi você que rasgou o papel higiênico? Não, nem uso. Tem certeza? Tenho, é. Que o banheiro tá todo bagunçado lá. Que doideira. É, então foi alguém muito esperto. Esperto? Sim, porque foi lá, cometeu o crime e nem deixou rastros. Faz sentido. Olha, eu daria um prêmio pra alguém esperto assim. Um prêmio, é? Tipo o quê? Ah, uma coisa gostosa, sei lá, um bolo de carne, um sorvete de manga. Até sorvete. Claro, quem fez aquilo foi um mito. Surpresa, fui eu, vim buscar meu prêmio.